A EW, confesso mano, aí, elas tá vindo de monte mano, de todos os lados, vem de Uberjet pra quebrada, da zona sul, da zona norte, da zona oeste, até de dentro da quebrada da zona leste, nós tá passando rodo viado Sente o cheiro de dinheiro quando o nosso bonde passa, quadrilha dos maloqueiros, esquadrilha da fumaça, relógio ao invicta, importado lá da Suíça, churrasco, drinquei no gelo, pras pera é só linguiça, chama as amigas pros parceiros, as pati gosta de um maloqueiro Vem da zona sul, pro fundão da zona leste, vem da zona norte, senta pros louco da leste, da fuga do pai, vai pra Rana 17, não se sabe aonde vai, ele ir pra o Marconês Vem da zona sul, pro fundão da zona leste, vem da zona norte, senta pros louco da leste, da fuga do pai, vai pra Rana 17, não se sabe aonde vai, ele ir pra o Marconês Enfeta quando vê se atiça Os menores clonado na pista O recalcado não desacredita Olha nós na capa de revista Acusado de com a tamalote Dessa vez voltando bem mais forte Só o Whisky, Jack e Sirac O chadão pra molhar as lindades de 4 Vem da zona sul Pro fundão da zona leste Vem da zona norte Sentar pros louco da leste Tá fuga do pai Vai parar na 17 Não sabe aonde vai Ele ir pra o mar Conex Vem da zona sul Pro fundão da zona leste Vem da zona norte Sentar pros louco da leste Tá fuga do pai Vai parar na 17 Não sabe aonde vai Ele ir pra o mar Conex Não sabe aonde vai Ele ir pra o mar Conex Tchau 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 Tchau, tchau.